E aí galera do Youtube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago pra vocês uma ótima novidade Esse jogo aqui é um jogo lançamento para Android, é o Super Mario Bros totalmente em HD galera Podem ver os seus belos gráficos, esse jogo ele é super bacana pra você se divertir aí no seu smartphone Android galera Um jogo que você vai se divertir bastante aí e é um jogo novo, então aproveita e para baixar Eu vou deixar na descrição do vídeo aí o site pra vocês estarem baixando e vou estar ensinando vocês a baixarem passo a passo comigo aqui Tá ok galera? Então vamos lá Vocês vão baixar através desse site aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é o Foreshide O jogo tá aqui ó, Super Mario HD, né? Então é só você clicar aqui em download para fazer o download do jogo Mas primeiramente vocês tem que criar um login aqui nesse site aqui, que é cerca de um minutinho você cria Pra você poder baixar os arquivos desse site Criou o login, é só clicar aqui em download E agora é só clicar aqui em free download E aí vai começar a fazer o download do jogo Galera, não é emulador, tá bom? Lembrando aqui que esse jogo não é emulador, tá? É um arquivo em APK mesmo, tá? É um jogo novo Então ele é totalmente em HD Sem necessidade de você instalar um emulador Enquanto vai baixando o arquivo Vocês precisam ir aqui na configuração do seu smartphone E procurar o item segurança, tá vendo? Nesse item aqui Você vai vir nessa opção aqui ó Fontes desconhecidas E você vai ter que deixar marcado aqui Tá ok? Senão você não consegue fazer a instalação do jogo Então o jogo aqui tá baixando Tá ok? Tá 1% Porque minha internet tá um pouquinho lenta Eu vou fazer uma pausa aqui e já volto com vocês pra fazer a instalação do jogo Tá ok? Então até daqui a pouco Então a galera já terminou de fazer o download do jogo Então a gente vai aqui Na memória interna do celular E a gente vai na pasta downloads Vai tá aqui o arquivo, ó Super Mario HD Só clicar em cima E clicar aqui em Instalar E aí vai fazer a instalação desse super jogo aqui Que é uma novidade aí Atualmente aí no nosso mercado de smartphones Esse jogo do Mario totalmente HD Né? Nunca houve nenhum Mario em HD E agora a gente tem Essa novidade aí Que a gente não pode deixar de baixar E se divertir no nosso smartphone Android É um jogo lançamento, né? Conforme eu já falei Que muitas pessoas estão baixando aí E você não pode deixar de baixar Além de ser um jogo muito leve, né? Então vamos aguardar só mais um pouquinho Pra fazer a instalação Quem gostaria de acompanhar outros vídeos De outros jogos legais aí Eu tenho no canal aí pra vocês Tá ok? Pronto, terminou É só a gente clicar em Abrir E aí vai abrir o nosso jogo aqui Do Mario Galera, esse jogo ele tá Em outra linguagem Tá ok? Mas isso não tem nenhum problema Tá ok? Porque só tem essa versão no mercado Tá bom? Se você gostou do vídeo Deixa o seu gostei no vídeo Se inscreva no canal E qualquer dúvida Deixa nos comentários E Espero que todos Tenham gostado do vídeo E se divirtam muito Com esse jogo aqui Muito divertido Então vamos jogar Esse super jogo aqui em HD Valeu galera E até o próximo vídeo Fui